Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste nosso belíssimo canal. Hoje estou aqui de volta para poder compartilhar com vocês as minhas cumprinhas para poder voltar com a minha rotina maravilhosa de skincare. Já tem alguns meses que eu não consigo ter aquela frequência de cuidados que o meu belíssimo rosto merece, não é mesmo? Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Então se vocês estão curiosos para saber tudinho que eu comprei, o valor, onde eu comprei, é só continuarem assistindo. Todas as coisas que eu comprei para poder retomar a minha rotininha de skincare, eu inseri dentro desses dois sacos aqui, dentro dessas duas bolsas. E elas estão aqui, assim, gente, nesse estado, assim, amassado nesse nível, porque pode-se dizer que 98% dos itens que eu comprei, eu comprei quando eu ainda estava no sul. Então, para trazer aqui para o Rio, eu tive que encaixar dentro da mala, e aí amassou bastante as bolsinhas. Enfim, né, gente, não teve outro jeito. Mas pelo menos eu consegui comprar as coisinhas, e eu estou aqui para poder mostrar tudinho para vocês, tá? Referente ao preço, vai dar aparecendo aqui, ó, nesse cantinho aqui, como sempre. Eu vou mostrar tudo em ordem cronológica, tá? O primeiro item que eu comprei, gente, foi esse daqui, que é o sabonete facial esfoliante da Avon. Eu comprei com a tia do meu noivo, porque ela vende Avon e tal, aí ela encomenda na revista, depois chega. Eu saí daqui, gente, do Rio, na quinta-feira, e quando foi na sexta-feira, esse sabonetezinho chegou. E aí, quando eu estava lá no sul, eu acabei esquecendo que eu já tinha comprado um sabonete esfoliante, e eu acabei comprando outro, tá? Eu comprei esse daqui da Avon porque eu achei o preço dele super em conta, super bom, sabe? E como eu nunca tinha testado, ainda nunca testei, na verdade, porque eu fiquei esperando gravar esse vídeo pra aí sim começar a utilizar esses produtinhos. Como eu ainda não testei e o valor estava super bom, eu resolvi comprar, né? Porque a gente tem que aproveitar o preço bom. Enquanto eu estava lá no sul, eu consegui juntar uma graninha pra poder comprar todas essas coisas que eu vou mostrar a partir de agora. E aí, quando foi na semana que eu decidi que eu voltaria pro Rio, gente, eu fui na farmácia de Panvel e fiz uma baita de uma compra. Olha, eu deixei uma bela de uma grana dentro de farmácia. E eu, assim, eu saí dela super satisfeita porque tem um preço muito, muito, muito bom. Eu queria muito que tivesse Panvel aqui no Rio de Janeiro, mas infelizmente não tem, né? Mas lá no sul tinha várias. E ó, eu sei que vocês vão ficar curiosas. No sul, gente, eu fiquei na cidade de Santa Maria, tá? Uma cidade super fofinha, super aconchegante e muito lindinha também. Mas enfim, isso não vem ao caso, tá? Estou aqui com essa cola, essa cola mais pesada. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu escolhi na Panvel. O primeiro item que eu escolhi na Panvel foi esse sabonete aqui da La Roche, que é o Efacler Concentrado, gel de limpeza profunda, anti-oleosidade. O sabonete que eu costumo comprar, ele é da Vichy, que ele vem nessa mesma quantidade, que é 300 gramas, que rende bastante, que é indicado pra pele mista e oleosa. Na verdade, pele acneica e oleosa. Só que eu resolvi comprar esse daqui, gente, pra poder testar, porque fala muito, muito, muito bem dos sabonetes da La Roche. Então eu comprei pra poder testar e eu também achei que tava um preço muito, muito, muito bom. O segundo item que eu escolhi foi esse hidratante em gel facial da Nivea. Eu tava com muita vontade de testar os hidratantes da Nivea, porque eles têm preço muito acessível e falam muito bem deles, né? O hidratante que normalmente eu uso é o Mineral 89 da Vichy, só que ele custa aí numa média de 110, 115 reais o vidrinho menor que vem com 30ml. Como eu não estava com cacique suficiente pra eu poder investir nele agora, eu preferi comprar esse daqui, que estava na promoção, achei o preço muito bom. E ele vem com 100 gramas de produto, que é bastante coisa, tá? Ele tem ácido hialurônico e pepino na composição, sensação não oleosa e 100% livre de óleo. E eu adoro os hidratantes que são em gel, porque eles secam bem rapidinho e você passa no rosto e você sente que não tem produto, sabe? Sente a pele bem levinha, então eu tô doida pra testar. Outro item que eu peguei e que eu não posso ficar sem ele de jeito nenhum, gente, é esse protetor labial da Nivea. Ele é muito bom. O primeiro que eu testei foi do Amora Shine, que até o momento é o meu favorito. Depois eu testei um, que é um transparente, que ele é alguma coisa medicine. Vou colocar aqui uma foto deles pra vocês saberem de qual que eu tô falando. E aí depois eu comprei o Morango Shine, que eu já experimentei. E aí agora eu comprei o Morango Shine novamente, porque o meu anterior havia acabado há algumas semanas. Eu achei que tava num preço normal, não achei que tava caro ou que tava barato, mas aí eu já resolvi comprar, porque eu não posso ficar sem isso, gente. Os meus lábios são super ressecados, super ressecados mesmo. E eu tenho uma mania horrorosa de que assim, quando eu fico nervosa, ansiosa, triste, com todos os sentimentos que eu tiver sentindo que sejam diferentes de feliz, eu fico assim, ó, com a mão aqui assim na boca. Às vezes eu fico assim, ó. E aí se eu sinto que tem uma pelinha saindo, ferrou. Porque eu começo a puxar aquela pelinha e, gente, eu tiro a pelinha de quase que a boca inteira. E isso machuca, sangra, dói, assim, fica um negócio horroroso. E eu sempre faço isso. E a minha boca é muito ressecada, então eu prefiro... Eu prefiro não, eu preciso sempre estar com a minha boca hidratada. E eu gostei muito, desde a primeira vez que eu utilizei um produtor labial da Nivea, porque me ajudou bastante. Já me dirigindo à fila do caixa pra poder pagar, eu encontrei uma mesinha que tinha vários kits com preço muito bom. E um desses kitzinhos era esse daqui, gente, que vinha um protetor solar da Profuse. E também um sabonete facial, que é uma limpeza facial indicada para peles mistas a oleosas. O protetor solar que eu uso já é esse daqui, ó, da Profuse. Só que normalmente eu compro da embalagem que vem com 60 gramas. Esse daqui vem 50. Mas ainda assim eu achei o preço muito bom, porque é o... Você comprava isso daqui e o preço que eu pagava isso daqui, eu também ganhava isso daqui. Por isso que eu achei o preço muito bom e decidi comprar nessa quantidade mesmo, tá? Esse sabonete aqui, ele vem com 60 ml. Eu nunca utilizei nenhum sabonete da Profuse, então eu tô doida pra testar. E pode ser que eu goste. E se eu gostar futuramente, pode ser que na próxima vez que eu vou ter que comprar um sabonete novo, Eu compro desse daqui só aqui com a embalagem maior pra poder durar bastante. Na Droga Raia, ainda estando no Sul, gente, eu comprei esse sabonete aqui, Que é um sabonete cremoso esfoliante da NIDS, que é uma marca, se eu não me engano, que é da Droga Raia. Vocês lembram que eu comentei com vocês no início que eu tinha comprado um sabonete esfoliante E eu esqueci que eu tinha comprado ele e eu acabei comprando o outro. Então, no segundo que eu comprei foi esse daqui. Nessa embalagem vem com 100 gramas de produto e ele é indicado pra pele oleosa ou acneica. Previne cravos e espinhas. Eu já utilizei um sabonete da NIDS e eu gostei bastante, bastante, bastante. Eu usava ele antes de passar a utilizar o sabonete da Vichy. E, assim, eu acho o preço dele muito acessível. Eu gostei muito do valor que eu paguei nesse daqui. Inclusive, me chamou muita atenção pelo valor e foi isso que me fez querer comprar. Como o esfoliante você não pode utilizar, não é recomendado que você utilize todos os dias, provavelmente eu devo utilizar aí uma vez por semana, pode ser que uma semana eu utilize ele e na outra semana eu utilize aquele da Avon pra poder testar e ver com qual que a minha pele mais se adapta. E o último produtinho que estava faltando pra eu conseguir fechar o meu kitzinho pra retomar os meus cuidados com a pele da face foi esse daqui, gente, que é o meu ácido. É o ácido que a minha primeira dermatologista recomendou que eu utilizasse pra poder ajudar a clarear as marquinhas de espinha. Atualmente, do último ano pra cá, eu tenho tido muito pouca espinha, tenho aparecido muito pouca. Quando resolve aparecer alguma, é sempre aqui. E assim, ela aparece e logo em seguida ela some, ela não fica por muito tempo. Porém, eu que sou uma pessoa um pouco ansiosa, eu não consigo esperar a espinha ir embora, entendeu? Eu acabo mexendo, sempre fica com mais marquinhas. E então eu resolvi voltar a utilizar o ácido. E o ácido, gente, na minha rotina, é recomendado pela minha primeira dermatologista, ela orientou que eu utilizasse à noite. Então, à noite, o que eu faço? Eu lavo meu rosto com sabonete antes de dormir e aplico diretamente o ácido na pele. Aplico em todo o rosto, eu vou dormir. E aí, no dia seguinte, eu lavo o meu rosto com sabonete e aí começo a passar os outros produtinhos, tá? Tem amigas minhas que utilizam esse ácido de dia. Aí, se você quiser utilizar, você pode utilizar, mas você tem que garantir que você vai aplicar bastante protetor solar pra poder não correr o risco da sua pele queimar com a exposição do sol. E eu comprei esse ácido, gente, no site da Pacheco, tá? Eu comprei pela internet porque foi o lugar mais barato que eu achei. E eu comprei quando eu ainda estava no sul. E aí, o que eu fiz? Eu comprei no site e pedi pra entregar aqui no AP, no Rio. E, gente, entregou muito rápido. Eu comprei no sábado à noite, se eu não me engano. E quando foi na segunda-feira de manhã, já tinha chego aqui. Eu fiquei, assim, muito feliz. Agora que eu já compartilhei com vocês as minhas comprinhas, eu vou poder iniciar a minha rotininha de skincare. Vou poder cuidar da minha pele todos os dias, que é uma coisa que eu amo fazer e que me deixa muito relaxada, sabe? Mais motivada e preparada pra começar o meu dia. Como o nosso dia é muito cheio, sabe? É sempre bom a gente tirar um tempinho pra cuidar de nós mesmos, porque o negócio fica tenso. Até porque a gente merece também, né, gente? Todo mundo merece ter um pouquinho de cuidados. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deem joinha aí no vídeo, se inscrevam no canal, deixem aqui nos comentários e deixem os próximos vídeos, o que vocês acharam do vídeo de hoje. Eu quero saber se vocês têm o costume de cuidar do rostinho de vocês todos os dias, ou se vocês costumam fazer uma, sei lá, uma rotininha um pouco mais completa, sei lá, uma vez na semana, duas vezes na semana. Eu quero saber também se vocês já utilizaram algum dos produtinhos que eu mostrei aqui nesse vídeo. Se vocês acharam um valor acessível, se tem Panvel, farmácias Panvel na cidade de vocês, porque eu queria muito, muito, muito que tivesse aqui no Rio. Quem sabe, né, gente? Num futuro breve isso não aconteça. Ou comenta aqui qualquer coisa que eu vou amar ficar papiando com vocês. Eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Vejo vocês no próximo. Beijinhos. Tchau! Tchau!